Garantir água para o semiárido. Foi entregue hoje a ampliação da adutora do Alto Sertão em Alagoas. A obra contou com quase 90 milhões de reais de investimentos do governo federal e vai atender a mais de 130 mil pessoas de oito municípios do estado. Durante a inauguração, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, anunciou medidas para garantir o abastecimento de água na região. Trazer o compromisso do Ministério da Integração Nacional para que possamos concluir o trecho 4 do canal do Sertão e possamos chegar ao trecho 5º, fazendo com que avance a chegada da água e que o povo de Alagoas possa efetivamente compreender que o sonho da integração do São Francisco para Piraca é possível de ser realizado. Nós vamos atender a emenda da bancada para a adutora da bacia leiteira que levará água para a continuidade deste projeto. Além da ampliação da adutora do Alto Sertão, o abastecimento de água também está garantido com a operação dos carros pipa na região. O governo federal tem reservado recursos para evitar qualquer descontinuidade nesse programa. Obrigado. Obrigado.